olá galera tudo bem com vocês olá galera tudo bem com vocês e hoje o que eles vão fazer hoje eu vou fazer um bigode pra ele e eu vou levantar essa câmera aqui é só na presença só na presença de um adulto crianças não podem fazer isso em casa só na presença de um adulto né Arthur fazer a barba é perigoso né então vamos lá de novo vou fazer o meu Deus do céu olha aqui a esponvinha vai olha lá para a câmera para a galera lá que está nos assistindo que está no YouTube agora a gente vai fazer a barbinha dele né Arthur eu não sei não dá uma boca sobre a boca tá bicho tem uns acontece uns imprevistos mas tem um adulto ele tem um adulto que vai caminhando né pai é que é um adulto né sim atrás da criança minha mãe pessoal tem que ter um adulto o adulto está falando né sim olha lá olha lá olha lá olha lá para a câmera vamos lá vamos fazer agora terminar de fazer toda ela ó a espuma vai saindo a espuma vai saindo a espuminha fica aí olhando para a câmera hein ó tá tirando meu Deus do céu pessoal ó pessoal vocês estão vendo que tá lacrado hein ó ó tá lacrado com a tampinha hein vamos lá tá lacrado wow isso aí Arthur levanta pescoço levanta a cabeça vai olhar para o céu olha para o céu que libertar levando você de novo stage de novo vai do João olha lá no vídeo lá tem que fazer essa barba que embaixo bebê Ó, ó, agora a barra vem aqui, faz assim ó, meu Deus do céu, olha só que bonitinho, agora aqui abaixo o pescoço, fazer o kamayaki? Quer fazer o kamayaki? Deixa eu fazer o kamayaki. Deixa eu ver. Não sei daí nada, solta, solta, tá irritoso? Vamos aqui, barulho. Não, Arthur, levanta o pescoço lá pra cima, olha lá pro céu. Galera, vou dar um gostinho, olha lá. O que você gostou do barbeiro, filho? Eu gostei. Então tá, pessoal, como vocês viram aí, está com o aparelho está lacrado, né? Porque só na presença de um... Um adulto. Só na presença de um adulto. Galera, esse aí é o vídeo que a gente fez hoje, porque o Arthur ia fazer minha barba. Vai, vai. E o Arthur ficou muito bravo, porque ele queria fazer também, né? Eu fiz a barba dele primeiro, aí depois eu vou fazer a minha, beleza, galera? Se você gostou, se inscreve no canal e... E, vai. Fala com a galera, deixa um... Um like. Se inscreve. No canal. É, ativa. O sininho. Não, onde fica o sininho? Aqui, vai. E notificações. Tchau, galera.